Música Pai Oxalá no Abadolá Com sua sagrada permissão Nossos trabalhos iremos começar Pai Oxalá no Abadolá Com sua sagrada permissão Nossos trabalhos iremos começar Axé pra quem é de Axé Pra chegar bem vilão Independente da sua fé Música é nossa religião Axé pra quem é de Axé Pra chegar bem vilão Independente da sua fé Música é nossa religião Ok, 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 tchau Seja forte é nossa cara Fazer a vida ser certa mais que a morte Eu me refaço após cada passo É igual reflexo nas boas As mandinga, coisa nossa Eles não vão entender o que são risco E nem que nossos livros de história foram disco Bamba, bamba é um bom samba Alguns petisco Que suco rende dois litro Melhor que frisco Faz de conta que os racista não perde a linha Quando ergo a mão da filha dele sem arma na minha Uivas, morenas, pretas, divas, loirinhas Doidas pra curtir Quem mece de quebradinho Onde um DJ comanda e manda Sabe o que faz MC? São griots O mic é pro capaz Já tocam It's so hard not to lie for us It's so hard not to lie for us E quebra tudo e mais ou mais Arrepia agora A África está nas crianças O mundo, o mundo está por fora Então saravá Ogum Saravá Xangô Saravá Saravá vovó Saravá vovô Saravá Saravá mamãe Saravá papai Ou de pele ou digital Tanto faz É tambor eu medo Essa é meu posso Eu tô pra ver Algo valer mais que um sorriso nosso Graças ao quê? Graças aos raps Hoje eu ligo mais quebradas do que o Google Maps Então respeite meus cabelos clímpos Ok? Ok? Pronto Falei assim ó Axé Pra quem é de Axé Axé Pra chegar bem vilão Bem vilão Independente da sua fé Música é Nossa religião Mais uma vez Axé Pra quem é de Axé Diz aí Pra chegar bem vilão Aham Independente da sua fé Música é Nossa religião É isso mesmo? Olha só Música é Amém Música é Música é Música é